Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo o meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz Vamos lá para lá, amigas! Agora a gente vai fazer a nossa coreografia das Rapunzel Primeiro a gente vai entrar no nosso palco Vamos lá para lá, amigas! Lá em cima, amigas! Lá em cima, amigas! Um bracinho, amigas! Um bracinho e voltou Um bracinho e voltou Subi, olho lá em cima, amigas! Mão na cintura, amigas! Mão na cintura, amigas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um! Cheguei no meu lugar! Mostra as luzes! Mostra as luzes! Não, os dois, quatro, cinco, seis, sete, oito! Grand lernen, amigas! Como 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 ele tem Mirror